A 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 Se algum dia vires um garrafão alto no céu é iluminal o de pêrchama por nós é o AVC sinal mas que se assinal cabrois sem fama só proveito para quem entrar apenas juntos em tag ao pé direito man AVC é do caralho por defeito vencer no meio de aceites desafio aceito dito e feito alguém tem que rocar-se o rapinho de roço e cheira-me que a matarroa não faz em 2014 Os medos tudo mas também fazemos rap educativo para quem já não aprenda bem se duvidas bem vem nos ver a partir man AVC é quem mais mata ou ainda me confirma Somos mais que intoxicação mais que talento como se eu escrever sempre a ele só entende quem sente e eu vivo AVC eu sou AVC então é natural que troca o cérebro e toca o coração AVC é do caralho 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 AVC vem do futuro a fundo e no fundo é música de fundo quando partes a porca e do povo todo feito em fundo, pouca prume com paleito um porca e tão pouca fé Sai-te pronto porcamente e com pouca fama na net Tô no caminho tão curto e só subo a palco de ouro Ninguém percebe tudo, sou tipo o Fernando Torto Sentador, o meu povo é salteador e bata tanto no dobro Só tipo o contador e o lance Só que o fator que aqui decide quem tá bom ou fraco É ser procurado ou estar à caça tipo a mãe do fraco Anda cá querida, tô cá pra ti Damos a pina só que só penso na melody Mano, aqui na Tuga nunca vi femme tão fede Só que se ela quiseste, confesso que fazia amor e sexo com a M7 Para o teu povo a EV é suficiente Ensina-te a improvisar e a fder tipo a mãe decentemente A VC é do cara 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 A VC A VQ Cena de muita idade desde que eu roubei a caixa Ou há quem na puberdade É o sarcasmo tão fodido porque eu falto e eu concerto Não há grana, não há pitas e eu perdi os CDs Me temos medo Há nus no palco e com 0 ensaio chega a tocar hardcore Alguém gritou no mic e na sign São horas a fio sem fogo Só que somos a elite, nós matamos só com o sopro ao moço Ficas doce tipo a tua dama Que até sangra a VC rebenta a cone até a aveia Ela é só de boca cheia, só que é pizza bruta Vai cantando a brothers, já com o movimento A batuta é muita fruta A VC é porquizuro, paradoxo da tuca A VC é do outro mundo E tu nem querendo mesmo vais vibrar por completo Pois quem não sente a VC vai fazer companhia ao Beto A VC é do cara A VC é do cara A VC é do cara Dararara Tchau, tchau.